Boa tarde, tudo bom gente? Voltei, né? Graças a Deus a mais uma aula nossa do segundo módulo, esse aqui ó, o azul, não esqueçam, tá? Acho que é azul, nosso terceiro ano. E vamos hoje a nossa aulinha de ciências, que fala sobre a água na terra. A tia botou aqui, pega também, não esqueça, o caderninho de ciências, cabeçalho, e coloca lá, data 6 do 5, né? 6 de maio. Tia botou assim, primeira pergunta, planeta, qual o nome do nosso planeta? Planeta Terra. O que é que tem no nosso planeta? Tem muita, muita coisa. Seres vivos, nisso, criado, lixado ali, e não só pessoas, mas sim animais, tudo que tem vida, né? Plantas, etc, etc. Mas também nós temos que sobreviver. De que, tia? De água. Muitos cientistas dizem que a terra é azul. Será que pegaram a terra lá no universo pintado de azul? Por que será que eles falam isso? Sim, vou mostrar por quê, tá? A planeta Terra, a tia fez aqui, ó, a imagem do nosso planeta, ok? Bonitinho, né, gente? Planeta Terra. E o que vocês podem observar aqui? Que a maioria tem mais do que cor azul do que verde. Então, essa parte aqui, azul, ela simboliza o que? A água, tá? A água, anota no caderno também, que são o quê? Os rios, os oceanos, os mares, as cachoeiras. Água é essa que chega até as nossas casas. E essa parte verde aqui, pouco, né, que tem ainda, são que as matas, as florestas. Por isso que eles falam que a terra é um planeta azul. Por quê? Ela, a maioria da superfície terrestre, como nós estudamos na aula anterior, de outro modo, é coberta por água. Então, a tia fez aqui, desenhou. Quero que vocês também desenhem no caderno, tá? Façam um círculo bem bonitinho, mais ou menos igual a da tia Cristina, que já fizemos na sala de aula, quando nós aprendemos do planeta Terra. Sendo que nós só falamos do sistema solar, do universo, dos planetas. Só que hoje, vamos falar aqui do planeta Terra, por que que ele é coberto de água? A maior parte dele é coberto de água, ok? E tem as matas. Vamos no nosso livrinho agora, na página 184, ok? Abra o livro, na página 184, tá explicando tudo sobre a água na Terra. Temos um pequeno trecho, que fala, né, que o planeta é azul, a parte toda é azul, coberta, vista por Iurgargari. Observando a imagem do lado, aqui projetaram o planeta Terra, e perguntam, podemos perceber que a maior parte da superfície terrestre é coberta por água? Acabamos, meus amores, de ver aqui em cima, ó, o nosso pequeno desenho que a tia fez pra vocês. Então, vou marcar o quê? Um X, porque tem muita, muita, muita água. Embaixo, temos um pequeno vocabulário, tá explicando o que que é cápsula, parte de uma nave espacial, que pode ou não ser tripulada. Os meninos devem estar amando, né? Ele falava tanto isso sobre a aeronave, astronauta, vamos viajar, né? E temos agora o quê? Os cosmonautos. São o quê? São os pilotos ou passageiros de uma nave espacial. Meus alunos, pilotinhos, tem o quê? O major soviético. Quem é ele? É um oficial militar da antiga União Soviética, presente lá no texto, tá? Então, coloca lá na 184, meus amores, data 6 do 5, que a tia Cris está falando sobre a água na terra. Tem água na terra? Ela tem vários tipos. Tem água o quê? Salgada, tem água doce. A água salgada, ela encontrava o quê? Nas salinas, tirada do mar também. E aquele sal que a mamãe prepara a comida em casa é do quê? Do mar e vem o quê? Água salgada. Da mesma coisa, da forma que tem a água doce. E vamos ver agora na página 185, falando também sobre o percentual que se tem na superfície terrestre, né? Que é a nossa terra, que é coberta por água. E 29% não é coberta por água. Então, olha aqui. Voltando ao nosso desenho. Maior parte, ó. Podemos dizer que aqui temos o quê? 75% de água. O verde, não. E aqui é a parte da terra, o pretinho. Ok? Temos esse gráfico aí, que vai falando da quantidade da água, mais e menos. Ok? Na 186, dá a falar agora sobre a água salgada que a tia falou anteriormente. Que o sal de cozinha e cruzando para cozinhar é retirado de onde? Do mar. E o mar, o quê que tem? É água salgada. Ok? As salinas, né? Quando a gente viaja para a região dos lagos, em Arraial do Cabo, e outros lugares, mas mais perto mesmo é Arraial do Cabo. Quando a gente passa pela pista, né? Do lado, tanto direito como do esquerdo, as salinas. São aqueles morrinhos assim, branco. Então, meus amores, ali é o quê? A água do mar foi tirada, deixada ali para secar. Esse sal é levado para as indústrias e ser o quê? Comercializado, como vocês estão vendo no desenho aqui, ó. Vai para o comércio, se industrializa e vem para nossas casas, com vários outros nomes. Tem uma história aqui do mar morto. Ele está presente lá na Bíblia, né? Que em Israel e Jordânia existe um lago com água salgada? Sim. Ele é chamado de mar morto, né? A grande quantidade de sal na água do mar morto permite que banhistas boiem com facilidade. Então, virou o quê? Um ponto turístico, conhecido, né? Entre Israel e a Jordânia. É um texto da Bíblia, não é isso, pessoal? E lá se tira o quê? Bastante água também. A água doce, né? Será que botaram açúcar? Vamos ver? Temos aqui a fotografia da água doce, ok? É uma nascente de um rio em Brotas, no estado de São Paulo. Vamos ver o que diz. Como vindo, a água do mar é salgada. No entanto, a água existente nos lençóis subterrâneos é que atinge a superfície terrestre por meio das nascentes. É a doce. Subterrânea, então, ela fica o quê? Por baixo. Então, a água doce das nascentes segue o curso formando um rio, ribeirão ou um córrego. Então, a nossa água que chega para a nossa casa é a água potável. Água boa para bebermos, né? Não devemos beber água contaminada, né? Não é bom para a gente, porque tem muita sujeira. Então, a água melhor para todo ser vivo é a água potável. Por quê, meus amores? O dever de casa, vocês vão fazer para a tia, é o seguinte. A tia vai falar bem devagar. Escreva, escreva três dicas a respeito da nossa água. O quê, tia? Se a água é boa, ela que serve para lavar roupa ou não, tomar banho ou não. A tia deu dica. Tá bom, queridas? E até a nossa próxima aula, meus amores.